E começamos a segunda semana de setembro com alertas referente ao clima que estamos vivendo nesse inverno, gente. Antes de falarmos das temperaturas de hoje, olha só, ontem a umidade relativa do ar chegou aos 11% aqui em Três Lagoas e nós registramos 38,4 graus aqui na nossa cidade, né? Hoje a mínima já começou na casa dos 21 graus e a máxima prevista é de 39 graus. Nós estamos com alerta vermelho para a umidade relativa do ar, igual falei para vocês, ontem registramos 11%, né? E também com alerta laranja para ondas de calor. Esse final de inverno, na verdade o inverno em si tem judiado muito aqui dos Três Lagoenses, né? Porque ou é muito frio aqui para Três Lagoas ou é muito calor, então não tem meio termo não. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como estava o tempo lá fora hoje de manhã. Na verdade, olha só essas imagens do nosso querido repórter Alfredo Neto, que fez para a gente que estamos vivendo o quê? Uma névoa de poeira, uma névoa de queimada, de fumaça, né? Aqui em Três Lagoas, tempo cinzento, a gente fica naquela mistura. Gente, parece que está nublado, né? Gravando stories, gravando vídeos, a gente fala para o pessoal, parece que está nublado, mas não. Tudo isso é poeira, tudo isso é tempo seco, né? Fumaça das queimadas que ainda estão ocorrendo aqui na nossa região. Então fica aí vários alertas, né? Para você de casa, da cidade, não colocar fogo no lixo, né? Tomar bastante água, cuidar da saúde, não hesitar em usar bastante protetor solar, porque está complicado, viu? Vamos conferir como está a previsão amanhã, as temperaturas aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, então, amanhã, 20 graus de mínima e a máxima já ultrapassa os termômetros de hoje, viu? 38 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 38. Água Clara, mínima de 20 e máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 22 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 37 também. Inocência, a mínima por lá é de 20 e máxima de 38 graus. Inocência, a mínima por lá é de 20 e máxima de 38 graus. Inocência, a mínima por lá é de 20 e máxima de 39 graus.